E aí pessoal, como estão? Eu sou Douglas Cavalcante, auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e hoje eu estou acompanhado dos hipopótamos para me ajudar a contar uma história deste livro aqui, Honestidade, de David Means. No decorrer da história, terá uma atividade de jogo onde você terá de responder honestamente as perguntas da hipopótamo Helena. Você terá 30 segundos para responder uma das alternativas. Quem tiver mais acertos estará no caminho certo da honestidade, já aqueles que não acertarem tanto, não se preocupem, nunca é tarde demais para aprender. Vamos começar? Kikaê é um garoto que mora em um país africano, Zâmbia. Sua família é pobre e durante o verão, quando as aulas terminam, Kikaê ajuda um carpinteiro da região para melhorar o sustento da sua família. Certo dia, Kikaê e o carpinteiro estavam construindo um deck nas margens do grande rio Zambese. O estoque de madeira estava acabando, então o carpinteiro teve de ir até a cidade comprar mais madeira. Kikaê, eu preciso ir até a loja de materiais de construção na cidade para comprar mais madeira. Você vai pregando as tábuas no lugar certo enquanto eu vou até lá. Posso confiar em você? Perguntou o carpinteiro. Sim, senhor. Eu prometo cuidar de tudo enquanto o senhor estiver na cidade. Kikaê, contente com o entusiasmo do garoto, ele entrou em seu caminhão e dirigiu até a cidade. Enquanto isso, Kikaê olhou para o tanto de madeira e o quanto ele tinha de pregar. Era muito trabalho para ser feito. Assim, ele começou a martelar os pregos o mais rápido que podia. Quando estava chegando perto da beirada do deck, ele batia o martelo cada vez mais rápido, nos pregos para terminar logo. Bang, bang, bang. Psss. O martelo caiu dentro do rio. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. A ferramenta afundou na água e desapareceu. Nesse instante, seu coração bateu mais forte e também afundou com o martelo. Ah, não. O que eu farei agora? Disse Kikaê. O carpinteiro confiou em mim para fazer tudo sozinho e eu perdi a sua mais importante ferramenta de trabalho. Ele vai brigar comigo e me mandar embora para sempre, pensou Kikaê. Kikaê sentou na beira do deck e ficou olhando para a água. Triste, estava quase chorando. De repente, ele avistou alguma coisa em movimento, dentro da água. Mal podia acreditar no que seus olhos viam. Um hipopótamo estava nadando em sua direção. O hipopótamo chegou bem perto e disse para ele. Olá, garoto. Você parece tão triste. O que aconteceu? Meu nome é Helena. Qual é o seu nome? Seja honesto. O que você acha que Kikaê disse a Helena? A. Nada não. Vim apenas para brincar. B. Desculpe, mas preciso ir embora. Ou C. Eu acabei deixando o martelo do carpinteiro cair na água. Valendo 30 segundos. A resposta é C. Eu acabei deixando o martelo do carpinteiro cair na água. Meu nome é Kikaê. Eu acabei deixando cair o martelo do carpinteiro na água. Respondeu ele. Helena, bem devagar, piscou seus grandes olhos com alguma tristeza também. E disse. Puxa vida, eu lamento o que aconteceu. O que você vai fazer agora? Ele, muito preocupado, disse. Ah, eu não sei, Helena. Tenho muito medo de dizer ao carpinteiro que seu martelo caiu no rio. Ele ficará bravo com o meu descuido. Acho que vou inventar uma história. Que um ladrão apareceu e roubou o martelo enquanto eu não estava olhando. Kikaê, você não deveria mentir. As mentiras sempre fazem as coisas piorar. Se as pessoas souberem que você mentiu, elas não irão mais acreditar em você, disse Helena, bem séria. E continuou. É preciso que as pessoas acreditem no que você diz. Lembre-se, a verdade sempre vencerá. Seja então vencedor e diga a verdade. Enquanto Kikaê pensava no que Helena tinha acabado de dizer, ele ouviu o barulho do caminhão voltando. Quando chegou, o carpinteiro perguntou para Kikaê por que ele não tinha terminado de pregar as tábuas. Seja honesto. O que você acha que Kikaê respondeu ao carpinteiro? Alternativa A. Eu acabei me distraindo com essa hipopótamo falante. Alternativa B. Eu estava com fome e parei para comer. Ou, alternativa C. É que o martelo caiu na água. Trinta segundos e valendo. A resposta é C. É que o martelo caiu na água. Mesmo sendo difícil, Kikaê disse toda a verdade, o carpinteiro parecia muito desapontado com ele e lhe explica. Agora, eu tenho de voltar à cidade e comprar um novo martelo. Nós não podemos terminar o trabalho sem ele. Enquanto via o caminhão sair, Kikaê ouviu a voz de Helena lhe chamando. Talvez eu possa ajudar você a achar o martelo do carpinteiro. O que acha? Vai me ajudar a encontrá-lo? Como? Perguntou Kikaê. Nós, hipopótamos, adoramos água e passamos boa parte do tempo mergulhando. Você sabia que somos parentes distantes das baleias que vivem no mar? Perguntou Helena. Verdade? Kikaê estava surpreso. Ah, outra coisa. Nós jamais dizemos mentiras. Sempre contamos a verdade. Agora, deixe-me ver se consigo achar o martelo. Disse Helena antes de mergulhar para o fundo da água. Um tempo depois, Helena retornou à superfície com um lindo martelo de ouro em sua boca e perguntou para Kikaê. É esse o martelo que você deixou cair? Kikaê ficou admirado com o martelo. Era brilhante. Sua família poderia ficar rica com um martelo de ouro. Seja honesto. O que você acha que Kikaê respondeu a Helena? Alternativa A. Não é esse martelo, Helena. Alternativa B. Sim, é esse mesmo. Ou alternativa C. Não me lembro. 30 segundos. A resposta é A. Não é esse martelo, Helena. Entendi. Deixe-me voltar para o fundo da água e procurar novamente. Disse Helena. Quando ela voltou pela segunda vez, estava carregando o martelo do carpinteiro em sua boca. Ela colocou no deck bem em frente a Kikaê e ele, surpreso, gritou. É este! É este! Você achou! Muito obrigado! Quando ele percebeu, Helena também havia colocado o martelo de ouro junto a seus pés e disse. Por nada! Eu estou muito orgulhosa de você ter sido honesto comigo sobre o verdadeiro martelo do carpinteiro. Gostaria que você aceitasse este martelo de ouro como um presente por sua honestidade. E continuou. Compartilhe o martelo de ouro com o carpinteiro e sua família. E não se esqueça de ser honesto com as pessoas. Isso fará com que elas sempre confiem e respeitem você. Lembre-se, a honestidade fará de você uma pessoa melhor. Afirmou Helena enquanto sorria e piscava para Kikaê antes de mergulhar ao pôr do sol. Ele, emocionado, olhou para os dois martelos e mal podia acreditar o quanto era um garoto de sorte. Quando o carpinteiro retornou novamente da cidade, Kikaê contou a fantástica história de como a hipopótamo Helena o tinha ajudado a encontrar o martelo. Enquanto ele mostrava os martelos, o carpinteiro sorridente dizia. Fiquei bravo com você. Mas enquanto eu dirigi até a cidade, percebi e apreciei a sua honestidade. Você poderia ter feito algo diferente, mas escolheu dizer a verdade. E continuou emocionado. Isto é muito importante. Honestidade é uma virtude. E eu estou muito orgulhoso. Você merece ficar com um martelo de ouro. Kikaê sorriu e agradeceu ao carpinteiro. Ele mal podia esperar para chegar em casa e contar essa maravilhosa história para sua família. Seja honesto. O que é honestidade? Alternativa A, quando decidimos manipular a história em prol do nosso benefício. A alternativa B, é sermos verdadeiros em nossas palavras e ações. Alternativa C, mantermos nossos olhos nas provas dos outros. A resposta é B, é sermos verdadeiros em nossas palavras e ações. Honestidade é ser verdadeiros em nossas palavras e ações. Não deveríamos mentir, mesmo quando parece ser mais fácil do que dizer a verdade. Ao acertarmos a verdade, não enganamos a nós mesmos ou aos outros. Quando não damos atenção às conversas fúteis, não permitimos que os preconceitos influenciem os nossos pensamentos e atitudes. Desta forma, estamos sendo honestos. Bom galera, essa foi a história então, honestidade da hipopótamo Helena, que nos ensina a importância de sermos honestos. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Curte e compartilhe!